Música Você que quer também participar da festa de Hanukkah, fique de olho nas atividades que as instituições estão programando. A Sinagoga Shell organiza uma grande festa pré-Hanukkah para adultos e crianças. Após a charrarit, a reza da manhã, será servido um café. Haverá recriação infantil com espaço baby, piscina de bolas, oficina de Hanukkiot e sorteio de um patinete e um triciclo, dia 24 de novembro, às 8h30 da manhã. No dia 27 de novembro, o Lubavit Universitário e a PUC-Rio realizam juntos o acendimento da primeira vela de Hanukkah, às 19h, na faculdade. A Sinagoga Betelo, dentro do CIB, vai acender a segunda vela de Hanukkah, dia 28 de novembro, às 8h, e promoverá um festival de petiscos árabes. A CJB promove, na sede do clube AABB, na Lagoa, um chabaton especial de Hanukkah com acendimento das velas, música e dança, dia 29 de novembro, às 19h15. Quem também fará um chabato de Hanukkah só para jovens é o Bait, no dia 29 de novembro, com o Fê Grego, às 8h. O Fê Grego, às 19h30 da manhã.